O Natal vem vindo, vem vindo o Natal O Natal vem vindo, vem vindo o Natal O Natal vem vindo, vem vindo o Natal Pede famílios e família Hoje vai ter protocolo Nem Jesus pathetic inédito E desde muito distante estamos juntos Se ação é presente É como isso comemorar O Natal vem vindo, vem vindo o Natal 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 O que você está fazendo? Nosso sentido é só magia A esperança da nua A noite já comem o faro Mesmo desnudiscamos juntos Nosso maior presente É como você comemorar Vinte amigos e famílias E hoje vai ter troca-cola Mesmo desnudiscamos juntos Nosso maior presente É como você comemorar Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.